E aí galera ó, vou passar esse vídeo aqui para uns amigos que acompanham o canal Fabinho Torneiro Que tá sempre acompanhando nossas precepadas aqui do dia a dia e desde já agradeço todo mundo E galera se você não é inscrito, já aproveita, eu sei que acompanha o canal Fabinho Torneiro Já vai lá naquela setinha, naquele vermelhinho lá em se inscrever, aperta nele, já se inscreve Ativa aquele sininho de notificação, vem acompanhar aqui o canal Fabinho Torneiro Que assim que eu tiver dica legal, que eu vou estar passando para vocês E na hora que eu estiver fazendo as minhas gambiarras, eu vou estar passando para vocês também do mesmo jeito Às vezes um amigo pega uma ideia daqui, outro amigo pega outra ideia de lá e assim nós vamos se pirulitando juntos Eu vou funcionar aqui o motor para vocês, como é que ele tá pegando, que é uma beleza, tá bom? Não precisa mais que isso não Então, eu quero passar aqui para vocês aqui a respeito do cabeçote Por que que tá dando vazamento no cabeçote do motor dele Eu vou explicar aqui que eu acredito que ele vai entender E vamos mostrar também para quem não viu o giritinho fazendo força lá no cilindro lá, ó Vai lá, o comando, ó E aí? Carga até bem, né? Dá para trocar o pneu aí do carro, aí, ó Vamos parar por aqui Eu vou desligar aqui O motor, achei que ele ia desligar Mas tá pegando com uma beleza, né, ó Você tá droido Mas vamos desligar ele Vamos passar umas dicas legais para vocês aqui agora Galera, aqui é o seguinte Muitos amigos O meu tá com defeito aqui que virou mexer o topoinha no óleo Aqui O meu tá com defeito aqui nessa tampa Eu até não consegui uma borrachinha para apanhar aqui Que veio uma borrachinha de vedação Vocês repararam que tá merejando o óleo Aqui seria o suspiro do motor Acabou que quando eu comprei esse motor aqui O caninho dele tava podre, tava coisando aqui Eu acabei que cortando para achar um outro estordar E acabei que não achando e ficando assim mesmo E assim vai continuar Então, quando ele dá vazamento aqui Galera, a respeito no cabeçote Que ele começa a merejar muito óleo aqui Aqui nas duas válvulas Nas duas válvulas Tem duas borrachinhas Vocês tem que desmontar a válvula Nessa divisão, ó Tem duas borrachinhas de vedação Que precisa trocar Mas pra isso vocês precisam remover o cabeçote Ajeitar tudo certinho E se pirulitar Pra nós ajeitar aqui Então, se vocês não tirar aqui o cabeçote fora Pra fazer essas presepadas aqui Fazer a manutenção do motor do seis aí Vocês vai tá sempre Se vocês arrancar só essa tampinha de cima Não vai resolver nada Vocês tem que arrancar aqui E remover o cabeçote Aí pro seis tirar ela As duas válvulas vai tá travada na mola Vocês tem que desmontar as duas válvulas Que daí sim vocês vai ver ela e fazer a troca Beleza? E agora eu tô se pirulitando Porque tá começando chover aqui, ó E tá aí E agora eu tô indo nessa Desde já, muito obrigado aí Todo mundo que acompanha o canal Fabinho Torneiro E vamos se pirulitando Assim que eu tiver mais novidade aí Nós vai mostrando pro seis aí E na hora que sobra tempo Nós acaba de finalizar essa danada Daquela peça ali, ó Muito obrigado a todo mundo Hoje não deu Se der certo amanhã Que nós não vai pra alha Pelo jeito da chuva E nós vai chegando o bambu aqui Então, olha aí as gambiarra E agora eu tô indo nessa Valeu!